Eu queria que você contasse a polêmica do Fábio Assunção, que não deixou o filho dele. Fábio Assunção, peraí filha, peraí, peraí. Já adiantou o Fábio Assunção. É na crescente, é na crescente. É porque o Fábio Assunção não deixou o filho dele fazer o filme, porque falou que o Danilo é um mau exemplo. Olha só, ele é um excelente exemplo, né? Aí eu queria saber como foi isso. Isso aí aconteceu de fato. O filho do Fábio Assunção tinha ido muito bem nos testes. A gente não conhecia o Daniel na ocasião ainda, senão eu vou dizer que o Daniel teria sido... Melhor. Ele foi de fato bem melhor. A gente só conheceu o Daniel depois. Senão o papel teria sido o Daniel com certeza. Mas o filho do Fábio Assunção, ele fez o teste, chegou a fazer teste com o Bruno, estava também muito bem no papel. E ele e a mãe dele gostavam do roteiro, tinham expressado que se divertiam, a mãe dele falou que tinha rido e tal, e estava tudo certo para ele fazer o papel. Aí o Fábio Assunção entrou em campo e proibiu o filho e falou para a gente, mandou um áudio lá. A Priscila gostou do papel. Deixa o cara falar. Gostou, gostou. Só para eu estar falando, peraí, velho. A mãe do João, até onde a gente sabe, recebemos feedback, gostou, tinha autorizado. O João também. A Borgonove. É, também tinha gostado. Maravilha. Borgonove, Borgonove. Maravilhosa. E ela te adora, viu? Eu sei que ela me adora, eu sei que ela me adora. Borgonove. Maravilhosa. Aí o... Ele ia ser filho da Borgonove. Até onde a gente sabe, ela estava gostando e tudo mais. Aí o Fábio Assunção entrou e falou que não ia autorizar o filho porque era mau exemplo. Aí ele é um exemplo da porra. Aí o que eu fiz? Fala assim do Fábio Assunção. Olha, chama o sargento aí. É, aí foi isso que eu fiz. Chama o sargento. Deixa o cara, porra. Ele ia...